Esse boneco tira a ordem, de Guarapari para o mundo, tem que respeitar, respeita esse nome, tapete quer Guarapari, esse é o DJ MR Quanto mais eu vou botando, ela vai pedindo mais, quanto mais eu vou gemendo novinho e fode mais Dá tapa na cara dela, toma tapa na puta, dá tapa na cara dela, toma tapa na barra E pua, toma, toma, e pua, eu sou puta, toma, e pua, 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 toma, toma, e pua, toma, 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 toma Eu vou deixar você aqui Mas você agend君 That's why you don't have a world You have me suicidal Super-siddle when you say it's over Now all these beautiful worlds They only want to be here They don't have you Super-siddle, super-siddle when they say it's over Over, 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 over Queria sonar a tropa, vai rolar his name Olha ele, olha ele Tudo no esquema Cipa tem balão, cipa tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se a sonar a tropa, vai rolar resenha Tudo no esquema, cipa tem balão, cipa tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lento, bote não canta 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 Olha ele, olha ele, olha ele Tudo no esquema, cipa tem balinha Tá chequei, meu mano que é ele Onde Guaraba tá aí, só porrada Cipa tem balinha Na onda do lento, bote não canta Na onda da barra, vai começar os palcamete Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Na onda do lento, bote não canta Na onda da barra, que o tempo tá par Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Na onda do lento, sete não canta Na onda da barra, que o tempo tá par Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge gostoso, foge gostoso Na onda do lento, sete não canta Na onda da barra, que o tempo tá par Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge gostoso, foge gostoso Para Pari